Olá alunos, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer de coração a todos vocês que têm deixado seus comentários aqui, têm se inscrito no nosso canal e têm assistido os nossos vídeos. É por causa de vocês que eu continuo fazendo esses vídeos aqui. E sempre estarei colocando mais vídeos para que todos vocês possam aprender inglês ou melhorar o seu inglês. A cada dia, mais e mais. Muito obrigado de coração. Vamos à nossa aula. Hoje nós vamos aprender a falar com que frequência fazemos as coisas. Então nós vamos usar palavras como Always Sempre Always Usually Geralmente Usually Often Com frequência Often Sometimes Às vezes Ou de vez em quando Sometimes Hardly ever Hardly ever Quase nunca Hardly ever Rarely Raramente Rarely Never Nunca Never Agora, prestem atenção na pergunta How often do you? Repete How often do you? Com que frequência você faz alguma coisa? Então How often do you? Agora, só precisamos colocar o que queremos saber com que frequência alguém faz alguma coisa. Então vejam esse exemplo How often do you do the dishes? Com que frequência você lava os pratos? How often do you do the dishes? How often do you go shopping? Com que frequência você vai às compras? How often do you go shopping? How often do you take English classes? Com que frequência você toma aulas de inglês? How often do you take English classes? How often do you go to the dentist? Com que frequência você vai ao dentista? How often do you go to the dentist? How often do you study? Com que frequência você estuda? How often do you study? Antes de vermos alguns exemplos de respostas, vamos aprender que, quando queremos falar uma vez, falamos once. Repeat Once Duas vezes Twice Twice Três vezes Three times Three times Quatro vezes Four times Four times E assim por diante Five times Cinco vezes Six times Seis vezes And so on Como vamos falar agora? Uma vez por dia Ou duas vezes por semana Por mês Por ano Etc Vamos falar da seguinte maneira Uma vez por semana Once A week Once a week Duas vezes por dia Twice Twice A day Twice A day Então, por exemplo, eu escovo os meus dentes duas vezes por dia I brush my teeth Twice A day I brush my teeth Twice A day Três vezes por ano Three times A year Three times A year E assim por diante Então, sempre que você quiser falar ao dia Por semana Por mês Vai falar o número de vezes que você quer E colocar A day Por dia A week Por semana A month Por mês A year Por ano How often do you do the dishes? Com que frequência você lava os pratos? Sometimes I do the dishes Sometimes I do the dishes Importante O sometimes Geralmente vai ser colocado Na frente da frase Enquanto os outros Como Always Never E etc Serão colocados Depois da pessoa Como nos exemplos a seguir How often Do you go shopping? Com que frequência você vai às compras? How often do you go shopping? I hardly ever go shopping Eu raramente vou às compras Ou quase nunca I hardly ever go shopping How often do you study English? Com que frequência você estuda inglês? How often do you study English? I never study English Eu nunca estudo inglês I never study English How often do you take a bus to work? Com que frequência você toma um ônibus para o trabalho? How often do you take a bus to work? I take a bus to work every day Eu tomo um ônibus para o trabalho todos os dias I take a bus to work every day How often do you exercise? Ou workout Com que frequência você exercita ou malha? How often do you exercise or work out? Workout é uma expressão usada para falar, exercitar ou malhar Resposta I work out every week Eu malho todas as semanas I work out every week Veja agora uma pergunta mais específica em relação à quantidade de vezes que você faz alguma coisa Quantas vezes você malha por semana? How many times a week do you work out? How many times a week do you work out? I work out three times a week Eu malho três vezes por semana I work out three times a week Outro exemplo How many times do you brush your teeth a day? Quantas vezes você escova os seus dentes por dia? How many times do you brush your teeth a day? I brush my teeth twice a day Eu escovo os meus dentes duas vezes por dia I brush my teeth twice a day Gente, mais uma vez gostaria de agradecer de coração por vocês assistirem meus vídeos Deixarem seus comentários Se às vezes eu não respondo comentários É porque são muitos Mas pode ter certeza Todo comentário que vocês deixam Eu consigo ler Ok? Muito obrigado Thank you very much for watching And as usual I'll see you next class I'll see you next class